E cada dia te sinto mais distante Até tentei te amar patólicamente O que era pra sempre não foi o suficiente Era que fez por ti ter nosso humilhante Mas desde que foste embora daqui Minha vida deu volta, já não olha Tô mais sexy Tô a pegar mais mani Espera aí, espera aí Tu achas que ia continuar assim Tô a cumprir o que prometi Tô a cumprir o que prometi Tô a viver mais pra mim Valorizar quem tá presente Mas quem muito se ausenta Um dia deixa de fazer falta Cansei da tua certeza E o teu amor entre parentes Dá desculpa, não vai curar a ferida Não tem mais volta Não tem mais volta, não volta Não vivo de sobra Na volta quem sobe, socorro As palavras bonitas já não me emociona E cada dia te sinto mais distante Até tentei te amar patólicamente O que era pra sempre não foi o suficiente Tudo que fiz por ti ter nosso humilhante Mas desde que foste embora daqui Minha vida deu volta Minha vida deu volta Minha vida deu volta Tô mais sexy Olha Tô a pegar mais mani E cada dia te sinto mais distante Até tentei te amar patólicamente O que era pra sempre não foi o suficiente Quero que fiz por ti ter nosso humilhante Mas desde que foste embora daqui Minha vida deu volta Tô a pegar mais mani 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 Obrigado.